do cantor Billy Nelson. E tem na nossa região, tem bovino, tem equino, tem caprino e tem grangeiro, tudo isso mostra a raça de quem trabalha o ano inteiro, é pra tirar, é pra tirar, pica pau do toco, essa festa contagia, deixa qualquer um bem louco, é pra tirar, é pra tirar, pica pau do toco, vem pra festa de rodeio, isso que é animação. Aqui tem maquinário, que é de última geração, tem leilão e tem rodeio, que é a paixão do peão, tem muita gente bonita e tem show e animação, todo mundo aqui se encontra pra tomar umas e outras e se acaba num bailão, é pra tirar, é pra tirar, pica pau do toco, Essa festa contagia, deixa qualquer um bem louco, é pra tirar, é pra tirar, pica pau do toco, vem pra festa de rodeio, isso que é animação. O convite está feito, vem pra nossa exposição, ela mostra o de melhor que tem na nossa região, tem bovino, tem equino, tem caprino e tem grangeiro, tudo isso mostra a raça de quem trabalha o ano inteiro, é pra tirar, é pra tirar, Pica pau do toco, essa festa contagia, deixa qualquer um bem louco, é pra tirar, é pra tirar, pica pau do toco, vem pra festa de rodeio, isso que é animação. É pra tirar, 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 pica pau do toco, vem pra festa de rodeio, isso que é animação.